Eu gostaria muito que ele finalizasse o mandato dele e foi eleito para exercê-lo. Ele não pode fugir das suas responsabilidades. E ele não pode ficar transferindo essas terríveis, sofridas mortes dos brasileiros para os governadores. Isso não é leal, isso não é sério, isso não é honesto. E também ele não pode ficar o tempo inteiro dizendo que a crise econômica é por causa dos governadores. Isto não é sério, isto não é leal, isto não tem base empírica. Então, o que ele simula dos seus deveres, cabe a ele gerir a economia. Talvez ele esqueça. É importante o que ele faça. E eu estarei, como sempre estive, respeitosamente na condição de governador do meu Estado. Se ele chamar a reunião semana que vem, estarei lá. E desejo que ele apresente uma agenda de convergência, de diálogo, de entendimento, para o Brasil sair disto. Para o Brasil sair da pandemia. Eu não acredito que Bolsonaro não se comova com a morte de 15 mil pessoas. Isso afronta o sentimento de decoro do cargo que ele exerce. O sentimento de respeito aos cidadãos e cidadãs brasileiros. Então, eu espero que ele reflita e a próxima semana seja diferente. Se não for, aí as instituições têm que dar as respostas cabíveis que estão plasmadas na Constituição, no Código Penal e na Lei 1079 de 50. Depende dele, não depende de nós.